Meu nome é Felipe Bittencourt, eu sou o CEO da Hipervita e a minha história com a cápsula começou há 3 anos. O Kaiser sempre tentou mostrar pra mim os resultados dele que ele tinha já na internet e ele tentava falar comigo, Felipe, vamos pra internet, cara, internet você vai poder ter tempo pra sua família, você vai poder divertir, você vai poder passear e vai poder ganhar dinheiro até os dias que tiver fechado a sua loja. Um domingo, num feriado, você vai estar faturando do mesmo jeito. Só que a gente tinha um pequeno bloqueio, porque na internet eu achava um pouco complicado de vender, de aplicar o que eu já tinha na Bittencourt, que era a venda física. E as 3 lojas juntas tinham um estimado de faturamento de R$ 120 mil por mês. Ocorreu um fato que foi um assalto na Bittencourt, eu estava até no Filhados Brasil no momento e a minha esposa ficou com o meu filho no colo e entrou uma pessoa lá, assaltou ela com revólver, apontou a revolta para o meu filho e isso foi um fato determinante para eu saber que era a divisão de águas ali onde eu ia tomar a minha decisão. Se eu ia para o marketing digital de vez ou continuaria com a loja e tentaria com o mercado físico. Aí eu decidi realmente virar um produtor da Cápsula, fazendo o meu primeiro produto, que foi o Hiperpol. O meu maior desafio foi aplicar todas as orientações que foi me passado, que o Kaiser me orientou a fazer com o produto, porque como eu já era do mercado físico, eu achava que eu já entendia de vendas, eu sabia vender, mas eu não entendi do mercado digital. E o dia que eu realmente parei e falei, eu estou errado, eu esvaziei meu copo e falei, olha, eu não sei nada, a partir de agora eu vou aplicar tudo o que for dito para me fazer. Foi onde eu realmente comecei a ter os meus primeiros resultados. A criação da Hipervita foi em dezembro de 2017, foi quando eu comecei a construir o prédio. Eu já tinha um escritório, um escritório bem simples, e eu já estava começando a ter os meus primeiros faturamentos. E veio uma crise de anúncios que a gente não conseguia anunciar nada. E o faturamento caiu nesse mês, e como eu estava em obra, isso meio que assustou. Então esse momento foi onde eu virei e voltei para a Bittencourt. Eu fiquei dois meses trabalhando na Bittencourt para poder conciliar os faturamentos, para me aumentar o faturamento da Bittencourt, porque eu não deixei a loja de lado, eu continuei com ela no paralelo, minha esposa tomando conta. E a Hipervita, continuei a construção da Hipervita. E logo quando terminei a obra, eu voltei 100% focado novamente para dentro da Hipervita, que faz hoje de dois anos que a gente está focado nela. E o meu faturamento teve um crescimento nesse ano de 2018 até o 2019, foi muito grande. Eu mandei para o Kaiser e falei, Kaiser, olha só, cara, eu consegui bater a meta da loja já, e agora em diante eu acredito que vai ser possível atingir números que, na verdade, quando a gente ouve falar, a gente acha que é um pouco absurdo, faturamento de 1, 2 milhões por mês. E foi o meu foco, eu falei, agora eu quero bater a meta de 1 milhão no mês. E em dezembro de 2018, nós faturamos o nosso primeiro milhão em 30 dias, que foi em um dos nossos produtos, e foi algo que realmente foi surpreendente, foi uma realização, não só para mim, para toda a equipe da Hipervita, para a minha família. E quando você conquista algo que realmente você está com desejo, você está com empenho para aquilo, é fantástico e foi emocionante para todo mundo. E graças a Deus, hoje nós estamos conseguindo trilhar novos caminhos e ajudar muitas pessoas também a chegar nos seus objetivos. Depois de conseguir atingir todos os objetivos que a gente tinha, de conquistar o primeiro milhão em 30 dias, eu vi que eu tinha necessidade de melhorar o conforto da minha família, que foi onde eu morava numa casa de 54 metros quadrados, que era a minha casa, a minha vida, e eu comprei uma casa onde eu estruturei tudo para dar o melhor conforto e segurança que a minha família merece. É onde eu tenho uma casa hoje de mais de 250 metros, eu tenho área de lazer para os meus filhos, e isso aí foi uma realização pessoal e também para a minha família inteira. e não parou por aí, porque depois de atingir esses objetivos, eu comprei carro que eu desejava ter. Eu falei, não, hoje eu vou comprar um carro zero, fui lá na concessionária, comprei um carro sem ninguém ter sentado nele, foi também uma experiência fantástica. Só que assim, a gente vai passando o tempo e você vai tendo outros sonhos, né? E a minha esposa um dia até brincou comigo, ela falou assim, nossa, o Camaro é um carro tão bonito e tal, eu venho e falei assim, ah, então é, você gostou? Gostei. Vou fazer o seguinte, então, eu vou comprar um para você. Ela meio que falou, ah, vai nada, é mentira, vai comprar, não vai comprar não. Eu peguei buscando, foi buscando informações, buscando pessoas que tinham Camaro, busquei mais sobre o carro também, e acabou que eu comprei um Camaro e dei para ela de presente. Foi até uma surpresa para ela, que ela não sabia também que ela ia ganhar o Camaro. E foi passando o tempo, mas assim, ainda faltou alguma coisinha que eu tinha lá na minha infância, que eu tinha vontade de ter um carro esportivo conversível. Não era só o Camaro que ia satisfazer a gente, porque eu tinha a Hilux e tinha o Camaro, então eu tinha os dois carros para sair também. Só que eu tinha um desejo de ter um carro conversível. E engraçado que eu comecei a pesquisar, buscar na internet, e eu achei um carro em Vitória. E essa pessoa estava com um preço bacana, eu liguei para ela, eu falei, ô fulano, beleza, eu estou vendo o seu carro aqui, cara, me interessei nele, como é que eu faço para poder olhar o seu carro? E essa pessoa, o Ricardo, o doutor Ricardo, e ele é dentista do Kaiser, e foi tudo assim, muito engraçado, porque ele falou, não, cara, você é de onde? Eu falei, de Valadares. Ele falou, ô cara, eu tenho um cliente meu que é daí, o Kaiser. Eu falei, pô, mas o Kaiser, eu sou cliente do Kaiser também. E acabou que ligou o networking entre eu, ele e o Kaiser. Eu falei, é mesmo? Não, beleza, espera só um minutinho. O Kaiser estava em uma viagem internacional, eu peguei e mandei uma mensagem para ele, eu falei, velho, me atende aí que eu tenho que falar com você. Aí ele pegou e falou, o que que era? Eu falei, cara, eu estou comprando o carro do doutor Ricardo. E eu perguntei para ele, o que que ele achava? Ele falou, não, cara, você pode comprar, eu vou entrar em contato com ele agora. O Kaiser já intermediou o contato, já começou ali a fazer uma negociação, onde eu finalizei a compra da minha primeira Z4 conversível. E acabou que eu falei assim, cara, eu tenho que ir lá buscar esse carro agora, eu não estou tendo tempo, cara, para eu poder ir lá. Tem alguém que você pode pedir para ir lá para mim e tal? Ele falou, não, cara, faz o seguinte, pega o meu avião, vai lá de manhã cedinho, já acerta tudo com ele já, apaga ele e leva alguém com você aqui que vai trazer o carro de volta. Eu falei, sério? Ele falou, é, não, pode pegar o avião aí, eu não estou aí não, mas pode resolver aí. Foi onde a gente pegou o avião, foi lá rapidinho, no sábado de manhã, já peguei, já fiz a transferência para o Ricardo, já transferiu o carro e tudo, e vim embora no mesmo dia, para não perder tempo, porque a gente estava com alguns projetos em andamento, né? Mas foi uma outra realização que foi ter o carro conversível, que era um sonho de criança lá atrás, que eu também conheço. Então, vamos lá. Esse sucesso que eu cheguei a conquistar, que foi ter a minha independência financeira, ter o carro que eu sempre sonhei, ter a casa que eu sempre sonhei. Eu volto a lembrar que lá atrás foi difícil, teve momentos que todo mundo achou que eu estava ficando doido. Meu pai chegou e falou, cara, como você vai largar a sua loja, que tem um faturamento bom e vai focar numa coisa que você não sabe se vai dar certo. A minha esposa, ela me apoiou, então foi o que determinou a divisão de água. Se ela me apoiou, eu vou. E eu tive coragem, determinação, teve momentos difíceis, teve momentos que eu pensei em desistir, só que eu deitado na minha cama sozinho, eu lembrava, cara, eu sou capaz, eu vou conseguir e eu não vou desistir, eu não vou fracassar. E graças a Deus eu tive essa insistência em fazer acontecer, porque é um pouco do ego da pessoa também, você saber, conseguir chegar nos seus objetivos e poder falar, eu consegui, eu comprei isso aqui com o dinheiro que eu conquistei trabalhando com isso. Então foi um pouquinho sofrido o início, doeu demais para poder chegar nos primeiros resultados, mas quando você consegue atingir o seu primeiro 100 mil, 150 mil, parece que as coisas vão ficando mais fáceis, vai facilitando o seu processo. E quando você atingir o seu primeiro milhão, parece que tudo decola e as coisas, parece que o mercado se abre para você. Tudo fica mais fácil de conquistar. E eu tenho só que agradecer hoje ao Kaiser, por ele não ter desistido de mim. Eu lembro que ele ia na loja várias vezes e insistia, falava, Felipe, cara, sai dessa aqui, você está aqui trabalhando até altas horas daqui e os seus resultados não são os mesmos do Mar Digital. Ele chegou a me mostrar alguns resultados dele, que me inspiraram, né, ter coragem de partir realmente, né, a divisor de águas ali, entre físico e digital. E meu agradecimento ao Kaiser, meu agradecimento à Cápsula, que foi o protagonista de tudo e realizou todos os meus sonhos até o momento e tem muito ainda para ser realizado. E uma coisa que eu falo para todo mundo, que isso aqui é só o começo, pessoal.